Tem tanta gente pobre Tem tão pouca gente que pode É, infelizmente, com alguma gente O dinheiro é mais importante do que o amor O dinheiro é mais importante do que o amor Por que não mudar pro mundo? Por que não fazer mais com nossas vidas? O dinheiro é mais importante do que o amor O dinheiro é mais importante do que o amor Por que não fazer mais com nossas vidas? Por que não fazer mais com nossas vidas? O dinheiro é mais importante do que o amor O dinheiro é mais importante do que o amor Come on, here we go Come on, let's change the world Come on, let's do more with our lives Come on, let's do more with our lives Por que não mudar pro mundo? Então, por que não mudar pro mundo? Come on, let's do more with our lives 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 Come on, let's do more with our lives